Qual o seu nome? Franci. Franci, conte-nos, qual foi a sua experiência sacrificando para Deus na campanha de Israel? A minha experiência, bispo, quando eu cheguei no centro de ajuda, eu tinha uma vida, estou completamente destruída, principalmente na minha vida espiritual. Para resumir em tudo, mas a que mais afetava era a minha vida espiritual. Que problemas espirituais você tinha? Eu via vultos, eu via vozes, eu tinha depressão, pesadelo, não conseguia dormir à noite. Isso foi já na idade adulta ou quando ainda adolescente, criança? Eu vim de um casamento muito perturbado, então foi depois que eu me casei. Depois que casou. Exatamente, então esse casamento aconteceu através de bruxaria, o meu ex-marido fez bruxaria para a gente se casar, então depois que aconteceu esse casamento foi que apareceu esses problemas. Você não sabia disso ou tomou conhecimento depois? Ou sabia que o seu marido... Não sabia. Não sabia que ele estava interessado em você e fez um ritual para que vocês estivessem juntos? Não, não sabia, por acaso, não, senhor. Eu vim ficar sabendo depois do casamento, já quatro anos depois. Já que tinha acabado o casamento ou continuava o juízo? Não, porque eu estava casado. Estava casado. Eu estava casado, inclusive a minha filha nasceu, a minha filha mais velha, eu tenho duas filhas, e ela nasceu com um problema de saúde. Ela, bebê, manifestava com espírito imundo. Na altura eu não sabia o que era, mas depois eu vim ter conhecimento do que era. Depois que eu cheguei no centro de ajuda, eu vim saber o porquê que ela tinha aqueles ataques. E pronto, ela manifestava, então aquilo me causou a depressão. Eu via o vultos, nessa altura eu comecei a ver o vultos, ouvia a voz, alguém me chamar pelo meu nome. Então foi uma situação muito... Você falando isso para familiares ou para médicos, lhe diria, ou diriam que você estava com problemas mentais? Sim, sim. Eu dizia que era coisa da minha cabeça, mas não era. Eu via mesmo, eu via pessoas ao pé de mim, e aquilo me trazia grandes perturbações. E isso afetou a sua saúde, afetou o seu relacionamento conjugal, afetou a sua vida econômica, ou só foi mesmo algo espiritual? Ah, foi tudo. Tudo, eu não conseguia dormir à noite. Eu não conseguia dormir, bispo. Então eu emagreci e fiquei muito magra, perdi peso na altura, porque eu não dormia à noite, me alimentava mal, ficava mesmo perturbada durante o dia, agressiva. E pronto, e isso causava... Foi assim que você chegou no centro de ajuda. Passou por um processo de libertação. Passei por um processo de libertação. Quando você participava das reuniões e quando ministrávamos a libertação ou a imposição de mãos, como fizemos ao início da reunião, você ficava consciente ou manifestava com espírito? Manifestava com espírito. Manifestava com espírito. Manifestava com espírito. E eu passei durante dois anos ainda frequentando as reuniões. Eu fazia os propósitos que tinha, jijumava, ia nas reuniões de libertação, só que nada disso resolveu a situação. Meu Deus! Uma pergunta. Mas você não teve contato diretamente com o espiritismo, o ocultismo, a magia negra, coisa do gênero? Não, não. Não teve. Aí a senhora lutou durante dois anos, eu tenho que me libertar, mas não conseguia. Não conseguia. E como é que a senhora veio parar aqui agora no altar? Aí é que entra o sacrifício, né, bispo? O sacrifício da Figueira Santa. Eu já tinha participado de outro sacrifício, mas por outra área eu não estava valorizando a minha vida espiritual. Que é o principal que nós temos que ter. A senhora reconhece que esses dois anos de sobe e desce, dia bem, dia mal, dia alegre, dia triste, dia forte, dia fraco, foi por falta de saber priorizar. Até que um dia a senhora... Espera aí, eu vou resolver isso de uma vez. Exatamente. Eu disse, basta, chega, eu estava cansada daquela situação. Inclusive, dos outros sacrifícios que eu fiz, eu tive resultado. Fiz pelas minhas filhas, para a guarda delas, elas estavam no Brasil e eu estava cá. E eu consegui trazê-las para cá, devidamente. Foi a minha primeira Figueira Santa. Foi algo espetacular. Só que eu não priorizei a minha vida espiritual. Eu continuava manifestando, as minhas filhas presenciando aquilo. Não só as minhas filhas, todas as pessoas que me conheciam. Então, aquilo me deixava irritada. Até que um dia eu cheguei e eu falei, não, chega. Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu cheguei na altura para o pastor que estava lá e disse, o que eu tenho que fazer a mais? Porque expliquei para ele o que eu fazia. Tudo, tudo nada. Não era tudo, mas pronto. Na minha cabeça era tudo. Eu fazia o jejum, eu fazia os propósitos, eu ia nas reuniões. Só que aquilo ali não bastava. Todas as vezes que eu ia nas reuniões, eu manifestava com um demônio. Então, aquilo me causava até vergonha. Eu tinha até medo, às vezes, de ir nas reuniões. Quando eu chegava a sexta-feira mesmo, eu ia, mas eu ia com aquele medo. De chegar lá, manifestar. Todo mundo já me conhecia. Então, aquilo me causava uma grande confusão dentro de mim, um grande conflito. Mas aí a senhora entendeu que estava a faltar algo. E aí foi quando a senhora partiu para o sacrifício. Partiu para o sacrifício. Total e o batismo com o Espírito Santo? Batismo com o Espírito Santo, bispo. Foi isso aí, eu jamais esqueço. Foi algo que marcou a minha vida. Eu nunca esqueço, jamais. Pode passar os anos que for, eu não esqueço. Eu também nunca, não tenho como esquecer. Então, o partiu para o sacrifício. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho vida. Hoje eu estou feliz. Hoje eu fui batizada com o Espírito Santo. Tenho o Espírito Santo em mim. Nada, nada, nada vem em mim deter. Eu dizia, eu ficava fraca, eu choro, nada. Eu lembro que depois que eu recebi o Espírito Santo, eu conto as vezes que eu chorei. Eu choro aqui na presença dele, mas o problema não, senhor. Graças a Deus. A família está bem? A minha família está bem. As pessoas que me conheciam, que hoje me vêem, dizem, quem te viu e quem te vê. Eu já ouvi várias pessoas me dizer. Hoje eu estou cá em Portugal, tenho duas filhas, eu mantenho as minhas filhas, trabalho só. Eu que me mantenho na casa, com despesa, com tudo, bispo. Não tenho ajuda de ninguém. Sinal de Deus. Exato. Que é a melhor. E esse é o melhor parceiro, né? É o melhor parceiro. Por isso que tem dado certo essa parceria. Exatamente. Qual o teu conselho para esta pessoa que desconhece o poder do sacrifício? O meu conselho é que as pessoas não temam e peçam que Deus revele para eles o que eles têm que fazer. Porque às vezes não basta só o senhor ou os pastores falar cá em cima do altar. Porque muitas das vezes a pessoa faz e não acontece. Você peça para Deus, porque Deus vai lhe revelar como Ele revelou para mim. Amém. Deus é com a senhora. Parabéns. Vai nessa fé. Muito obrigado.